O homem de 30 anos que agrediu dois policiais, um militar e um penal, no Vale do Aço, vai ser preso. Trata-se de uma decisão da Justiça da Comarca de Ipatinga, mediante pedidos do Ministério Público. O vídeo da agressão viralizou, né? O Roberto Tomás vai atualizar esse caso. Tomás, esse vídeo foi pra rede, e depois que cai na Rede Mundial de Computadores, vai pra tudo que é lado, vem um monte de teoria, um monte de opinião. Mas a gente tá aqui pra... já falamos amplamente desse caso. Você vai aqui repercutir, naturalmente, a prisão desse homem, então, a decisão de que ele continue preso, né, Tomás? É isso mesmo, Nico. Esse caso que aconteceu no último final de semana, lá em Ipatinga, na Avenida Alberto Giovannini, ganhou essa repercussão, lá no bairro Betânia, né, entre a briga que foi registrada entre esse homem de 30 anos e o policial militar, que tentou imobilizá-lo, mas precisou de ajuda de populares pra poder conseguir efetuar a prisão desse homem, que já está em poder da justiça. Nico, depois de ter sido preso, segundo informações, ao ser colocado em uma cela, ele agrediu um policial penal com um murro que deu um corte no rosto desse policial e também fraturou o nariz do mesmo. Ele foi encaminhado para o hospital. Devido a essas agressões recorrentes, a justiça, o Ministério Público, também com a promotoria da vara de execuções penais, colocou pra ele, né, contra ele, o regime que era semiaberto, agora regime fechado. Então ele não pode mais sair da cadeia, vai ter que ficar esperando o julgamento preso, né, até que a situação dele seja resolvida e, logicamente, vai ter que enfrentar os dois processos aí contra o militar e também o agravante que foi a do policial penal e agora ele vai ter que responder com mais esse caso. Segundo informações, esse homem de 30 anos, que depois, logo após, né, agredir o policial no final de semana passado, ele já vinha aí recebendo também alguns auxílios, porque procurou advogado pra poder obter aí a sua defesa. Então, esse caso ainda vai ter outras páginas, Nico, porque ainda está longe de ser definido. Nico. Obrigado, Tomás. É, se estava, se deve alguma pena, estava em progressão de regime, por causa do comportamento do regime, sofre o instituto da regressão, que é o inverso, né, é o antônimo, é o oposto da progressão. Proguito de regime, do fechado, semiaberto até o aberto. Regressão, estava no semiaberto, vai voltar pra condição inicial. É, e agora vai responder aí, administrativamente e criminalmente também, né. É imagem triste até de mostrar, né. É, é triste. Obrigado, viu, Tomás, por sua informação.